Música Tudo começou quando decidimos fazer nosso estágio em uma escola do campo. Escolhemos a escola municipal José Alves de Andrade, que fica no povoado de Mocozeiro. É uma escola onde funciona uma classe multisseriada e ficamos de estagiar com alunos do segundo ao quinto ano. No período de observação para o estágio, fomos conhecer a turma com a qual iríamos estagiar e a dinâmica da escola. Estávamos ansiosos para esta nova experiência, que seria rica e desafiadora. No momento em que planejávamos as aulas, pensávamos em atividades que ajudassem as crianças que estavam com dificuldade de leitura e escrita. Música Planejando atividades contextualizadas de acordo com a realidade dos estudantes e com o eixo trabalhado na escola, que era a agricultura familiar. Música Pois é assim que a educação do campo trabalha, considerando o sujeito e sua realidade. Música Entre as atividades que realizamos, a atividade do passeio foi a mais marcante. Eles interagiram bastante, falando o que aprenderam na aula e o que sabiam de sua comunidade. Música As crianças falaram das plantas e dos animais com emoção e se divertiram nas lagoas de água que a chuva deixou. Música Estou gravando. É o pré-air? Cadê? 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Passa correndo. Música Música Se a humanidade produziu tanto saber, o rádio é a ciência e a cartilha do ABC. Música Em relação a matemática, as crianças estavam com dificuldade em sequenciar os números. Fizemos vários jogos para ajudá-los e o jogo que eles mais gostaram foi o da trilha. O jogo do dinheirinho foi uma emoção. Aprendemos uma idade dezena e centena com diversão. Eu ganhei oito, não foi? Oito, não foi? Agora eu tinha, eu tinha mais dois. Agora eu ganhei mais dois. Eu ganhei dez! Posso ir? Tá, deixa eu. No decorrer do estágio, construímos com as crianças um livro com registro de tudo que estava sendo trabalhado. E no final, fizemos o compartilhamento deste livro junto com a instalação, mostrando objetos antigos da agricultura familiar. Música 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 Música